Nas imagens das câmeras de vídeo monitoramento, é possível ver o suspeito assaltando uma pousada na Praia da Costa, também em Vila Velha. Ele rouba os celulares das funcionárias e o dinheiro do caixa. Em seguida, foge pela avenida principal do bairro Cristóvão Columbo para vender os celulares. Ele até troca a camisa para dificultar a identificação da polícia, mas mesmo assim é preso pelos agentes da guarda municipal. Segundo a polícia, o homem suspeito responde a processo por latrocínio. Ele foi levado para o DPJ de Vila Velha, onde foi reconhecido pelas donas dos aparelhos celulares.